Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir itens que aumentam imensamente a tua saúde e o maná. Vamos começar aqui por esse que aumenta a saúde. Vocês podem ver ali, minha saúde está aumentando bastante ali. Vocês conseguem esse item aqui logo no início. Como dica, o que eu vou dizer a vocês? Por exemplo, quando vocês chegarem no local, a gente vai começar aqui nesse tempo que eu acabei de mostrar a vocês, que é o tempo de Guane, na Floresta dos Lobos. Quando chegassem um boss, esse aqui é logo o nosso primeiro boss, que a gente aparece para enfrentar. Depois que vocês enfrentam um boss, procurem que quase sempre vocês vão encontrar um item logo a seguir, que vai permitir a vocês fazer melhoria, como esse aqui que a gente acabou de pegar. Esse aqui, não sei porquê, eu acabei de fazer o load do jogo e o jogo está parando. Mas pronto de boa, tranquilo. Vai ver que vai aumentar imensamente aqui a saúde de vocês. Tem outro item, por exemplo, aqui no Pântano da Névoa Branca, em que vocês, saindo aqui desse templozinho, vocês vindo em frente, vocês vão enfrentar um boss aqui na frente. Vamos continuar, a gente veio dali de trás, né? A gente vai continuar por aqui. Vocês têm que chegar, claro, nesses locais. Vocês têm que continuar jogando para desbloquear. Então, a gente vai continuar. Vocês vão encontrar um boss aqui, que eu vou fazer um corte. Inclusive, se vocês tiverem dificuldade em algum desses bosses, eu estou fazendo vídeos de como é que fiz para derrotar eles. Usei algumas técnicas para derrotar. Peço que eu coloque o link para vocês na descrição, beleza? Mas fiz ali um corte. Depois que vocês derrotaram o boss, logo a seguir vocês não encontram. Mas se vocês continuarem andando um pouco, essa parte aqui é bem escura. Parece que a gente vai cair. Falta aqui uma luz, né? Nesse jogo. Deveria ter aqui uma lanterna. Olha, quase que ia caindo aqui. Esse aqui fui eu explorando, galera. Não a enrolei, mas sim fui eu explorando. Beleza. Avançando mais, continuando então o caminho de vocês. Tem essa saída aqui. Tem ali aquele inimigo na frente. O que eu vou fazer? Vou fazer um corte ali naquele inimigo, para a gente ser mais rápido. Vocês viram que eu derrotei o boss lá atrás, né? Foi um local de boss. E logo a seguir, em vez de ir para o nosso caminho ali para o outro lado, vocês vão encontrar aqui na frente mais um item. E dessa vez permite fazer melhoria na resistência de vocês. Ou seja, no maná. Só chega aqui, apertar o R2 e pronto. Vocês já pegam. E aqui atrás também tem um local também de meditação. Beleza? E como vocês vão ver ali embaixo, o maná vai aumentar. Está aumentando ali naquele lado. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui de dica tenha ajudado a vocês. Sempre que vocês enfrentar um boss, procurem esses itens. Que logo a seguir vocês vão encontrar na frente. Espero que tenha ajudado a vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu.